Música Tem a pucaranense se destacando no ciclismo motonbike. Nessa semana, a jovem Tatiara Mota foi vice-campeã na categoria Elite da prova 100km do motonbike das missões em Santo Inácio, cidade aqui do Paraná. Nós conversamos com ela sobre esse super desafio. Fala pra você, foi bruto mesmo, bem puxado. Mas valeu a pena, só de você estar do lado de pessoas que vivem disso, já é gratificante. A competição vale pontuação para o ranking paranaense. E ela contou também com a participação de atletas profissionais e também amadores de vários estados. E sabe qual foi a maior dificuldade da Tatiara? O terreno, que é bem diferente ao de Apucarana. Areia, porque na nossa região é mais terra, pedra solta. Agora a questão de areia lá, tem aqueles bandos, então acaba atrapalhando um pouco para a gente não ter tanta experiência com isso, no caso. Fez 100km, mas parece que fez até mais por conta dessa areia. Com certeza, o esforço é dobrado. O bacana dessa prova de motonbike das missões é que toda a renda da prova é doada para a pai da cidade. O pessoal pratica esporte e no fim todo mundo é campeão de solidariedade. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.